Muito bem-vindos ao canal Milhão nesta quinta-feira. Queremos compartilhar com vocês, é claro, a nossa análise gráfica e técnica das ações CVCB3 para tentar responder a dúvida de muita gente entrando em contato conosco para perguntar o seguinte, hein? Vale a pena ou não vale a pena atualmente no Swing Trade comprar ações CVCB3? É claro que a gente vai responder nesse vídeo aqui. Meu nome é Roberto Fernandes. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que todo dia tem vídeo novo por aqui. E aqui a pegada é Swing Trade, investimentos de curto e médio prazo, Bolsa de Valores, análise gráfica e análise técnica na veia. Inscreva-se, ative o sininho de notificações que vocês nos ajudam e muito, hein? Vamos falar então de CVCB3. Aliás, hoje só se falou em CVCB3 na Bolsa de Valores brasileira. A ação subiu 11,2%, acabou fechando o pregão a R$ 7,54 num dia em que Bovespa subiu bem também, hein? 2% de valorização a 100.729 pontos. Então a gente vai brevemente compartilhar com vocês uma notícia sobre opinião em CVCB3 e na sequência a nossa opinião balizada aí pela análise gráfica e análise técnica das ações CVCB3. Está muito jóia esse vídeo, inclusive compartilhando estratégia técnica com vocês e um macete do site investing.com pra você ter sempre o seu indicador mandando sinal de compra e sinal de venda, hein? Bora pro vídeo, fica até o fim. Vamos que vamos, amigos, na oportunidade de falar das ações CVCB3, as ordinárias de CVC Viagens. Estamos no finalzinho do aftermarket, nesse dia 7 do sete, CVCB3 é a ação que mais valoriza nesse momento aqui 11,1% a R$ 7,53 num dia em que Bovespa finalmente fechou acima de 100 mil pontos, novamente aí acima de 100 mil pontos. O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? A gente vai compartilhar agora notícia com opinião e na sequência análise gráfica e análise técnica pra swing trade nas ações CVCB3. E já que você está nos vendo e nos ouvindo, já vai escrevendo aí nos comentários qual a análise que você costuma fazer na ação pra você entrar na bolsa de valores, hein? Será que você usa análise gráfica? Será que você usa análise técnica ou análise fundamentalista? Ou será que você investe sobre notícias, hein? Põe nos comentários que nós queremos saber, enquanto a gente vai desenrolando esse vídeo aqui vocês vão escrevendo aí nos comentários, hein? Bom, meus amigos, e aí, né? A gente vai primeiramente pra Google, entrar com a palavra CVCB3, né? E a gente já descobre aqui notícias de última hora, né? Por que ações da CVC, CVCB3 lideram altas do IBOV nesta quinta? É hora de investir? Ações da CVC, CVCB3 renovam máximas. E aí a gente escolheu pra compartilhar com vocês essa notícia que saiu há duas horas atrás no Money Times, né? Que é por que ações da CVC, ações CVCB3 lideram altas do IBOV nessa quinta? A gente vai ouvir uma opinião e na sequência a gente vai fazer a nossa análise gráfica e análise técnica com a nossa opinião, né? Faz um tempinho que não parávamos pra ver CVCB3 e na oportunidade, né? A ação que mais valoriza dentre todas as mais de 80 listadas no IBOV, é claro que chamou a nossa atenção. Foi a ação que mais foi falada nesse dia 7 do 7, cabalístico dia 7 do 7, hein? Bom, os papéis de CVC Brasil são a maior alta do IBOV nessa quinta-feira. E para Pedro Galdi, que é analista da Mirai A7, o motivo que impulsiona alta nas ações é a queda do dólar. O dólar operava em queda na abertura do pregão de hoje, o que na perspectiva de Galdi ajuda o movimento de recuperação das ações da CVC. Aliás, o dólar caiu bem hoje, né? Falando aí em termos de desenvolvimento da moeda americana durante o dia, né? E voltando à notícia, o preço da ação tem sofrido fortemente, segundo ele, E a escalada do dólar nas últimas semanas afeta as decisões de viagens e, consequentemente, nas receitas de CVC viagens. Segundo o analista da Mirai, a bolsa de valores opera em alta em um ajuste técnico. Presta atenção nessa parte. Como a ação da CVC ficou depreciada, o dólar caindo influencia pontualmente o desempenho dessa ação. Aliás, no vídeo de via de ontem, foi citado por um outro analista o ajuste técnico, hein? E aí a pergunta que não quer calar, né? É hora de colocar as ações CVC B3 na carteira? De acordo com Galdi, o desempenho positivo das ações da CVC depende muito do dólar. Para o analista, apesar de a ação estar bem descontada, para assumir uma posição nela, deve ser levada em consideração um posicionamento de longo prazo. Galdi lembra que o investidor deve ter em mente a alta dos juros nos Estados Unidos e uma possível recessão à vista, que tende a gerar volatilidade cambial, o que pode afetar a empresa no curto prazo pontua. Na perspectiva do analista da Mirai, só vale apostar nos papéis se for no longo prazo, então ele dá a diretriz dele, né? A questão aí de alta dos juros previstos nos Estados Unidos. É uma pontuação importante da parte dele, né? Mas aqui o Canal Milhão é um canal de swing trade, nós investimos no curto prazo e no médio prazo e a gente vai, a partir de agora, compartilhar com vocês a nossa análise gráfica e análise técnica, uma vez que nós também somos analista de valores mobiliários, não é? E nós aqui montamos estratégias de curto prazo, então se a gente for somente pela opinião dele, como que a gente faz no curto prazo? Não investe, então fica esperando na piscina? Claro que não, né? A gente precisa ganhar dinheiro no curto prazo, galera. Esse é o objetivo do Canal Milhão, é primeiramente ser conservadores nas nossas posições em bolsa de valores, mas fundamentalmente, essencialmente, pôr o lucro no lugar correto, que é o bolso, né? Então, primeiramente, eu tenho aqui CVC B3, até pra começar a responder pra vocês aí que perguntaram se vale a pena ou não vale a pena comprar ações CVC B3 no swing trade, tá? Bom, galera, é o seguinte, minha opinião, tá? O volume no semanal tem subido consistentemente durante muitas semanas, é uma tendência de alta, inclusive a média móvel aritmética no semanal aqui, ó, a média móvel aritmética de volume, tem inclinado pra cima, isso é legal, tá? E aí, o que que acontece, hein? O preço não corresponde ao aumento de volume, né? Isso aqui é uma distorção de mercado, né? Na verdade, é uma divergência de alta que tá ocorrendo aqui, que não está sendo correspondida por enquanto. De repente, até a questão do dólar que ele mencionou, né? Do lado do OBV, do saldo de volume, a gente não percebe nenhuma divergência, porque existe um componente aqui no OBV que é o próprio preço, não é? A maior parte dos pregões, o preço da ação CVC B3 está vindo pra baixo. Então, isso contribui pra que o OBV venha pra baixo também, porque é o preço que pondera o cálculo do on balance volume, que é o OBV, tá? Então, esse gráfico aqui, pra mim, agora não me ajuda em nada, porque ele tá muito congruente com a movimentação de preço. Quando o preço sobe, o OBV sobe, quando o preço cai, o OBV cai, topos coincidente com topos, fundos coincidente com fundo, então não nos ajuda pra tomada de decisão. A gente vai, agora, dar um zoom nesse gráfico semanal de CVC B3, pra gente ir nesse cara aqui, ó. Aqui, sim, tem estratégia, e a gente vai compartilhar com vocês a nossa estratégia e os nossos objetivos com CVC B3. Primeiramente falando de preço de suporte, preços de resistência, que são alvos técnicos, na verdade, né? Bom, primeiramente falando, vamos falar de stop loss. Se você for entrar comprando o CVC B3, presta atenção, põe stop loss, que o mercado não está pra brincadeira, hein? Mercado não está pra brincadeira. Então, a mínima anterior aqui, nessa movimentação aqui, foi R$6,45. Então, de repente, você pode usar R$6,39 como stop loss nas suas operações, se você tem objetivos lá pra cima, acima da LTB, linha de tendência de baixa, tá? Nós, aqui no canal Milhão, atendemos um monte de gente, não é? Perfis distintos, diferentes, então a gente precisa colocar aqui todas as cartas na mesa, né? Mas o fato é que hoje a ação subiu mais de 11%. De repente, você pode falar assim, pro meu estilo de investimento, não tem sentido colocar o stop loss em R$6,39. Vai dar aí mais de 11% de stop loss, é muita coisa. Vou pôr no stop loss fixo de 5%. Beleza, tá ótimo. O que você não pode é ficar sem stop loss, tá? Põe aquele que você quiser pôr, tá? Bom, e aí é o seguinte, né? Vamos falar de preço-alvo. O primeiro preço-alvo, na minha opinião, é a LTB, linha de tendência de baixa, que está inclinada, que não me mostra um valor numérico, não é? Bom, acima da LTB, é a movimentação mais conservadora pro papel, né? Teoricamente, a gente teria que buscar aqui as nossas entradas acima da LTB por pivô de rompimento. Aí o meu preço-alvo número 1 é R$9,80, linha azul. Segundo preço-alvo, R$11,78, linha verde. Terceiro preço-alvo pra CVC B3, R$13,70. Quarto preço-alvo pra CVC B3, R$14,45, linha laranja. Quinto preço-alvo pra CVC B3, R$15,13, linha azul escura. Lembrando que o canal milhão é canal de swing trade, investimentos de curto e médio prazo, tá? Curto e médio prazo. Legal, então. O que você está esperando pra CVC B3? Bom, eu estou com um pé atrás. Eu estou com os dois pés atrás, tá? Muito cuidado. Dá pra entrar? Claro que dá. Montou um fundo, legal. Confirmou aqui esse martelo, né? E está indo pra cima. Joia, então, né? Movimento terciário de alta. Mas vocês não podem esquecer que, ó, topo fundo, topo fundo, topo fundo. Cai um montão, recupera um pouquinho. Cai um montão, recupera um pouquinho. Cai um montão, recupera um pouquinho. De novo, será? Então, assim, abaixo da LTB, fiquem à vontade pra entrar, tá? Mas é mais arriscado. Vocês estão operando contra a tendência secundária, né? Então, vocês estão remando contra uma maré que existe. E vocês vão até a LTB. Tem que ficar esperto, então, tá bom? Agora, quem opera acima de LTB, possivelmente vai encontrar daí topo acima do topo anterior. E aí vai entrar a favor de uma tendência de alta, que poderá, inclusive, ser uma tendência secundária, não é? Então, aí precisa ver o seu perfil, né? Com stop loss pode tudo, né? Tem que entender onde você quer entrar. Forma mais arriscada, agora. Forma menos arriscada, mais conservadora, depois da LTB. Ah, mas vai ser lá na frente. Bom, você vai ser mais conservador. Qual o problema? Você vai entrar com mais segurança, né? Então, fica com esse sentimento aí que a galera já tá ganhando dinheiro e você não tá. Cara, a galera não tá ganhando dinheiro no médio prazo, não. Tá todo mundo perdendo dinheiro aqui. A não ser que essa galera esteja operando vendido a descoberto, tá? Aliás, a venda a descoberto, né? Pode ser uma explicação pra este movimento aqui, né? Fechamento de posição de venda descoberto leva o preço pra cima. É claro que sim. Altera a curva de oferta e demanda da ação. A ação vai subir, é óbvio, né? Um montão de gente querendo comprar pra fechar posição aqui em cima, né? Sacou? Cara vendeu a 15 reais, tá comprando agora por 7. Ganhou aí 100% na operação. Entenderam a jogada? É isso que a gente explica no nosso curso, inclusive, tá? Curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado. Não tem no mês de julho. Mas no mês de agosto vai ter na oportunidade. Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp. Tá aí embaixo no primeiro comentário, tá? Tem um link. Não precisa nem anotar o número do WhatsApp, tá? Só clicar no link e já vem falar comigo direto e reto no meu WhatsApp, hein? Estamos de férias, mas de férias e curso, tá? No canal Milhão a gente não para, não. Beleza? Aqui do lado do ABV, ó. Por enquanto não me comove. Não me motiva. Topos e fundos descendentes, né? Feio, por sinal, né? Parte negativa, por enquanto, por aqui, nada, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho desse gráfico aqui de IFR de estocástico de 14 períodos, hein? Bom, aqui eu vou ensinar um negocinho pra vocês daqui a pouco, legal pra vocês, tá? O que que acontece aqui, continuando no gráfico diário, tá? O gráfico anterior era diário, quendo os diários. E esse gráfico também é de quendo os diários, né? O que que acontece aqui, hein? Deixa eu prolongar aqui a LTB. Bom, índice de força relativa. Tem mandado sinais certeiros de compra, ó. Mandou sinal certeiro aqui, mandou sinal certeiro aqui. Afundou na região de sobrevenda e saiu rasgando aqui, colocando lucro no bolso dos amigos investidores de curto prazo. Aqui também manda sinal de compra no dia de hoje. Beleza, né? Legal. Ele não manda sinal de venda em nenhum momento. Do lado do estocástico, mesma história. Mandando sinais certeiros de compra e venda, mas não manda sinal de venda. Porque ele não alcança em nenhum momento aqui o limite de 80, não é? Então eu vou ensinar um negócio pra vocês agora, hein? Presta atenção. Vamos transformar esse estocástico aqui a ponto dele te ajudar na sua operação, caso você vai entrar aqui, colocando um sinal de venda. Será que é possível? Claro que sim. Dá uma olhada aqui. Tem uma engrenagenzinha aqui, não tem? Clica nela. Vem aqui em inputs. E vem aqui de 14. Fica olhando aqui no gráfico aqui embaixo, ó. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Pronto. Ok. Já tem agora um indicador que manda sinal de compra, sinal de venda. Sinal de compra, sinal de venda. Beleza? Será que eu ajudo vocês ou não? Então ficamos por aqui. Compartilha esse vídeo aí, já que te ajudei. Compartilha esse vídeo em todas as suas redes que nos ajudam muito, tá? Inscreva-se no canal se não é inscrito. Espero ter contribuído aí com essa estratégia. Põe stop loss, não esquece de stop loss. E boa sorte nas suas operações de CVCB3. Acho que a gente cumpriu a nossa missão aqui, né? Falar sobre CVCB3, compartilhar possibilidade de estratégias e responder se vale a pena ou não vale a pena entrar no curto e médio prazo nas ações CVCB3. Acho que ficou bem explicado, né? Abraço, tchau, tchau!